Na guerra, a gente perde tudo. Apesar de todas as perdas, nossa família vai seguir adiante. No meio de tanta dor, eu encontrei um grande amor. E tive que fugir de um homem que quer ser dono do meu destino. Ela vai ser minha. Eu me apaixonei justamente pela mulher que deveria capturar e entregar para meu patrão. E como se não bastasse, estou prometido à filha dele. Eu escolhi o homem que será meu futuro marido. E ai de quem se colocar no meu caminho. É no Brasil que eu vou encontrar a felicidade. Começar uma vida nova. Seu verdadeiro lar é onde mora seu coração. Somos todos filhos da mesma terra. Em abril. Das vencedoras do M, do Karashid e Thelma Guedes. A sua nova novela das seis. Órfãos da Terra. A sua nova novela das seis. A sua nova novela das seis. A sua nova novela das seis.